E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa loja Embrá e nesse vídeo nós vamos falar sobre o flangeador elétrico à bateria esse produto aqui, como usar, o que vem dentro dessa embalagem aqui vou mostrar para vocês, o que eu achei desse produto e que vocês contem também o que vocês acharam desse produto vamos lá? então, esse flangeador aqui, Superstar você já ouviu falar dessa marca Superstar? se você é refrigerista da BSZH, você já ouviu falar, né? essa é difícil um refrigerista aí que ainda não viu ou não tem uma ferramenta da DSZH já tem uma caixa dela aqui, o flangeador Espinho, que a gente já fez um vídeo sobre ele aí no canal então tem essa marca aqui que é bem conhecida, a DSZH é o mesmo fabricante, tá pessoal? é a mesma marca, porém, essa é uma linha Premium da DSZH então já vem nessa cor aqui, mais um grafite, com esse verde aqui trazendo esse ar mais de modernidade vamos ver se é tudo isso mesmo? então vamos abrir a caixa tem uma foto já, foto do bichão aí para você ver então, é o nosso flangeador a bateria isso é um sonho de refrigeração, né? do refrigerista, né? quem trabalha em refrigeração olha lá vem numa maletinha legal, ó, bem robusta, né? tem vários produtos aqui que a gente tem feito aqui no site, né? a loja tem muitos produtos que vem assim, ó, com maleta esse é muito legal, até falei já em outros vídeos aí que é outro status, né? como técnico a gente chegar no cliente e ter um produto assim, uma maletinha, né? você tem lá a maleta da parafusadeira, da furadeira, uma maleta de ferramentas aí você chega com a maletinha assim, ó, super estrela, né? super stars, baita produto, né? pesado, hein? pesadinho então isso dá uma credibilidade, né? dá um ar assim de superioridade técnica, vamos chamar assim, né? se é que dá para falar assim chegar com um produto assim, né? então vamos abrir juntos aqui essa embalagem vamos abrir olha, gente, legal olha aí o produto é bonito mesmo vamos testar aqui para ver se é bom, hein? olha só, vem um cortador de tubo de cobre vem um escalhador aqui manual carregador da bateria uma bateria de 18 volts e o equipamento sim aqui em si um flangeador mesmo, né? então vamos lá carregadorzinho aqui, ó para encaixar, né? tomadinha de pino chato tem que usar um adaptadorzinho mas é tranquilo isso ali é comum, né? nesses produtos importados vamos lá e aqui o nosso flangeador olha que legal deixa eu mostrar ele para você mais de pertinho aí no vídeo, né? tem aqui para encaixar a bateria para encaixar ela ali no carregador, né? tem aqui uma fivela deixa eu ver se passa a mão dentro passa, aqui é como derrubar fácil, né? olha que legal, né? já dá uma proteção aí às vezes está em cima de escada coisa assim nem tem o devagar o produto, né? segura no braço mesmo então olha está aí o nosso super flangeador vamos fazer um flange com ele tem um caninho aqui de cinco oitavos, ó um caninho meio torto aí mas dá para nós testar então ele vai ser usado igual um flangeador comum, né? ó, ele sai fora então agora eu vou abrir aqui ele tem a escala aqui os números bem grandes aqui, ó para a gente ver, né? qual que é o habitual do cano então o nosso cano aqui é uns cinco oitavos então vamos colocar lá nos cinco oitavos aquele segredinho lá de deixar sempre ali uns quatro, cinco milímetros para cima ali para mais ou menos calcular aqui o tamanho da flange não esqueçam de colocar a placa na flange às vezes a gente esquece dá uma raiva, né? e aí tem o vídeo lá do cortador, né? que ensina para que serve essa frestinha aqui no cortador, né? que é para cortar a flange a flange perder o mínimo de cano, né? até tem uma flange pronta aqui eu vou mostrar de novo ela encaixa ali, ó e aí você consegue cortar a flange perto de só a pontinha do cano, né? então quando a gente esquece de botar a porta para isso que serve isso aqui, tá pessoal? tem um vídeo aí sobre o cortador que fala sobre isso aí vamos lá eu encaixei o cano aqui, ó pessoal igual o flangeador normal desses manuais aí que a gente tem de catraca ou manual deixa ali mais ou menos o tamanho da flange, né? aqueles quatro, cinco milímetros de cano para cima e aí nós vamos encaixar no flangeador antes de encaixar deixa eu mostrar uma coisa aqui, tá? olha aqui, ó ele tem o gatilho aqui, ó ré e frente, tá? na verdade é em inglês, né? é reward forward acho que é isso, né? mas vamos no português aqui mesmo ré e frente então para dar ré para voltar o pino aqui e para ir para frente para mandar o pino para frente olha lá, ó para acelerar ele vem para frente, tá? parece que está torto não parece que ele olha como ele gira torto veio quebrado o meu negócio aqui está girando veio, veio, olha está pulado mas é assim mesmo, pessoal esse é um flangeador excêntrico a flange fica mais bem feita com esse tipo de flangeador, tá? tem os manuais aí os de catraca que são assim, né? o flangeador excêntrico então esse modelo ele é elétrico e ele tem o sistema de flange excêntrica também olha subiu, né? quando começa a dar esse cliquezinho está ouvindo no vídeo aí chegou no final do curso terminou a flange, tá? agora eu vou dar um ré e ele vai voltar então vamos voltar ele voltei para me encaixar lá ele deu um plaquezinho também quando chegou no final aí que ele voltou então nós vamos voltar lá para encaixar aqui o nosso flange aqui e aí nós vamos botar aqui bem no meio, tá? só o cano aqui bem no meio como é que eu sei também ele tem esses orifícios aqui, esses furos e tem uma esfera de pressão aqui eu sinto, ó no vídeo é difícil de passar essa sensação mas eu sinto ele clicando cada vez que ele entra no orifício então eu vou deixar bem no meio ali aqui por baixo dá para ver também não tem muito erro vamos apertar e agora será que é difícil fazer uma flange? vamos ver ó, começou a fazer o cliquezinho ó, está vendo? ó, que bacana gente, que legal faz força nenhuma volta e vamos tirar hora da verdade vamos ver como é que ficou a nossa flange gente, olha só ó, que perfeição hein flangezona top top, top, top orelhuda danada olha aí, ó flangezinha retinha lisinha sem rebarba nem usei o rebarbador estava ali nem precisou porque o cano estava boa a ponta mas olha aí que flangezinha legal né? não fizemos nem força né pessoal? muito top esse produto aqui gostei vou confessar que assim como outros vídeos aí do canal a gente não tem muito tempo tá sempre meio na corrida e às vezes no ensaio é meio que ao vivo eu nunca tinha olhado esse camarada aqui foi a primeira vez mas olha surpreendente fiz um outro vídeo também do flangeador spin gostei bastante do spin também fiquei curioso qual que será que é o melhor a gente vai ter que fazer um tiratema e usar os dois para ver qual faz a flange mais rápido a gente fica ligado aí no canal se inscreve lá no canal ativa o sininho das notificações que daí quando a gente posta esses vídeos novos aí você vai saber dá um like aí se você gostou desse vídeo mas escreve aí nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa fala você esqueceu de falar tal coisa sobre esse flangeador se você tem esse produto fala pra gente o que você está achando de usar esse produto aí no seu dia a dia e outro detalhe importante escreve lá no comentário sugestões dúvidas que você tem que a gente procura responder também e uma coisa que eu não mostrei aqui antes de encerrar o vídeo olha só a bateria a bateria de 2000 mAh 18 watts é uma bateria de lítio e tem esse sensor aqui atrás esse mostrador que eu vou apertar aqui e ele me diz a carga da bateria então ele está no vermelho segura apertado e ele mostra como é que está a carga da bateria ele está veio de fábrica assim eu abri a embalagem agora aqui junto com vocês então veio descarregado mas o carregamento é super rápido tá pessoal essa informação a gente já tem tá legal obrigado por assistir mais esse vídeo aí com a gente